Stop Jow! rainha né e né pegar os pinzeiras dela já terminar com tudo aí hoje vai ter dois vídeos no canal dois e depois desse aqui vai ter outro eita porra não batalha não que é isso pelo amor de deus e né então sem mais enrolações vai deixar o seu like se inscrever no canal porque só que eu compro todas as esquinas que eles vão ver quantos e dizer que 4 5 6 7 9 11 12 13 14 15 16 espelha tem 16 fins para gente coletar e um ícone de perfil que eu deixei para coletar aqui no final tá bom então simbora olha só que bonito que fica agora também maiores maiores os pins né na tela né então tem alguns ainda da skin padrão dela né da maize mano mês é uma brawlerzinha muito sem graça cara tanto em design quanto em história né conceito do brawler jogabilidade fraquíssimo jogabilidade esse foi um dos piores brawlers já feitos tá novo ícone jogador mas olha só que legalzinho mas né para compensar tá vindo aí um dos melhores brawlers já criados tanto em conceito quando design jogabilidade que é o cordelhos tá já é meu novo brawler jogador favorito em conceito vamos ver se é em jogabilidade também quando eu jogar com ele né meu chatas pegamos aí a reação épica dela com batata não com pipoquinha né batata chips só que não é pipoquita tanto que ela é mc pipoquinha né e até o cabelo de pipoquinha isso achei interessante cabelo dela parece uma pipoca mas fora isso né no trio ali do Buster é Buster eu não lembro é tanto brawler hoje que meu Deus do céu essa aqui tá sensacional já entrou na skin dela rainha uma das piores skins de passe de né do último patamar também essa daqui horrível vocês vão ver tá bom mas eu vou coletar aqui né eu vou coletar tá porque e amanhã meus queridos amanhã tem vídeo mostrando toda a minha conta é meus queridos vou mostrar toda a minha conta todos os brawlers skins pins que eu tenho ok é ícones de perfil sprays etc resolver tudo embora coletar a mesa e rainha das selvas uma skin medíocre medíocre esse skin é medíocre eu vou mudar isso daí brawpass é cara assim e elas agora as skins né vem com pinzeira show interessante embora coletar essas aqui tá a gente vai ficar rico eu tô rica mano eu espero de coração que a super céu melhore os blinds e deu uma utilidade para essa forma lunar que não tem utilidade nenhuma não é nem um cosmético legal essa lua com três estrelas que graça tem essa porra o que que eu vou usar essa porra só no meu perfil eu espero que ela converta todos os pontos que a gente já ganhou na fama a ou bling ou não sei o que dá uma utilidade aí pelo amor de deus ou deixa a gente acumulando ali os os vales né para quando a gente já abrir blocos novos né os 15 não sei pelo amor de deus eu tô com 13 mil eu sou louco com 13 mil mas enfim né vamos ver aqui a nossa mês então eu vou testar essa skin a gente já jogou com ela né olha eu sou cornelius ao gos meus queridos se eu fosse um brawler eu seria esse aqui tá um conceito assim não eu não tem nada a ver comigo né obviamente fisicamente acho que o edgar tem mais é mais parecido comigo fisicamente mas um conceito assim ninguém seu mago das poções sou mago das poções cara vocês não tem noção olha lá e até gravei um vídeo jogando esse mês de técnica mas acabei não postando se quiser vocês comenta aí embaixo mas eu não postei não tava tava mal pra cacete e bora vir aqui então selecionar os pinzeiros dela né para gente jogar com ela completa essa daqui e essa brava aqui ó eu quero os pins atualizados com a skin padrão dela padrão né a skin do pés né no way no way mano muito chata essa brawler meu deus do céu e umas falas chata pra cacete tá ligando ai mano meu deus o bora coletar aqui mil por exemplo brawlers que são sensacionais em caracterização a o eugênio é sensacional né hoje os caras somente qualquer qualquer brawler tipo é tudo igualzinho só pessoas tá ligando as pessoas são todas iguais bora testar essa skin por mais brawlers assim como o né parecem google lembra dos google mano esse é só para quem é velho em quem é da minha época para testar essa skin aqui vamos ver os efeitos dela solto uma sem serpente taça que parece mais outra coisa não vou falar aqui porque esse vídeo ia ser para maiores 18 anos mas é uma serpente tá mais uma vez o efeito azul horrível esse negócio de todos os efeitos serem azul para você tá eu já deixei bem claro isso todos deveriam ser que nem super ó colorido tá vendo legal super interessante nada demais né tipo é menos de um segundo que aparece o efeito super aqui mas beleza mano e tá acabando a criatividade também para criar jogabilidade de carta né carta não brawler enfim smoking smoking é que nem no clash royale né que você só muda o dano na vida e o negócio mas bora jogar uma partida aqui ok de combatizeira solita solita ok as skins da temporada que está por vir estão sensacionais vou comprar todas como sempre né então se ainda não deixou o like se inscrever eu não sei o que mais você quer cara você se deparou com esse vídeo e não conhecia meu canal antes e o azar de ser esse desgraçado o que que esse acessório meu aqui faz bem bem Beleza Vamos usar Nossas pinzeiras O que eu tava falando mesmo? Eu esqueço, porque enquanto eu tô jogando e gravando Eu esqueço o que eu tava falando Várias vezes vocês vão ver isso no canal, tá? Eu esquecer o que eu tava falando Tava falando do E se você não é inscrito ainda Ah, se inscreve aí, cara É só isso que eu tenho que dizer Não tem razão pra não se inscrever, tá ligado? Se você gosta de Provavelmente você tá aqui é porque você ama esse jogo E você ama esse jogo e quer ver todas as skins Todas as novidades, cara Eu compro tudo, cara Eu não só dou notícias de Brawl Eu compro a porra do Brawl, cara Tô louco pra Fuder com esse cara aqui Desgraçado Tô arrombado Vamos usar o sprayzinho, então Come on, man Ó o novo pinzeira aí Que eu acabei não usando no vídeo de ontem do Corvo Se fudeu Eita, porra Tá Beleza, eu tenho um acessório de fugir Cadê o spray? Cadê meu spray? Só tenho esse spray? Né Acho que sim Tem cinco ainda, hein, cara Boa, quatro Tomou na raba Puta merda Esse aqui quase tomou na rabicó Se fudeu É, cara Quase comiu o cu desse Thiago aí Ó É Thiago Escapou, hein Mano, a cobra dá uma rotada Dá uma rotada Sensacional Vencemos um segundo Já é o suficiente pra esse vídeo E bora mostrar a animação de derrota dela Será que tá interessante? Será que tá interessante? Eu duvido muito, hein Não Vou até mostrar ela morrendo Porque eu odiei esse brawler Já disse que eu odiei esse brawler Olha lá A cobra cria vida própria E cai É, não é tão ruim não Mas, né Naquelas Nota pra esse skin Quatro Nota pra Pra brawler Não, vou dar cinco Porque, né, tem efeitinhos, né Mas nota pra brawler É Quatro Aí é quatro, tá Muito ruimzinha, mano Muito ruimzinha essa brawler Tipo A única jogabilidade Diferente que ela tem É o tiro Vai acelerando com o tempo Mas, mano Pra ligar Tinha que ter uma coisa diferente Mas Tipo Tipo isso aqui, ó Tipo isso aqui, ó Cordelius, meu chapa Aqui tá Louco de cogumelo aí Vai levar todo mundo Pra outra dimensão Sensacional, cara Estamos chegando aí Com Uma das maiores É Revoluções Do Brawl Stars, ok Espero que vocês gostem Tô viajando a Maional Espero que não Ok Espero que tudo faça sentido Vai fazer sentido Na segunda-feira Porque eu vou gemar o peso É Meus queridos Se inscreve aí Pra não perder, hein E tem vídeo amanhã Depois, depois, depois também Ok Que essa semana vai ser uma loucura E vai ter hoje Vai ter mais outro vídeo De eu ganhando a Maggie Comprando a Maggie Cadê a Maggie 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 Cadê Maggie Olha quanto Brawler Que loucura Cadê a Maggie Maggie Where's a Maggie Maggie Da pra comprar aqui É Boa Sensacional Meus queridos Eu ia comprar por gema Mas eu não tenho gema Enfim Eu vou comprar hoje Espero que vocês gostem É nóis, pessoal Falou Tchau